Olá caros internautas, deixe seu like para ajudar o canal na mirra do futebol a crescer. Renato Kaiser vira terror do Flamengo, amplia a sina e marca 4 gols em 6 jogos pelo Atlético Paranaense. O centroavante balançou as redes do Flamengo novamente no empate em 2x2 na tarde desta terça-feira na Arena da Baixada. Renato Kaiser, 25 anos, é cria do Vasco. O centroavante Renato Kaiser marcou seu quarto gol contra o Flamengo desde que chegou ao Atlético na temporada passada. O jogador fez dois gols no empate do Flamengo. Kaiser já havia feito gol em outra igualdade, desta vez pela Copa do Brasil, no jogo de ida da semifinal, há duas semanas, quando a equipe atleticana virou a partida. No fim, levou o empate desta vez, veio ao contrário. Bisoli marcou nos acréscimos e deixou tudo igual. O centroavante fez seis gols diante do Flamengo após ser contratado pelo Furacão durante o Brasileiro de 2020. Em sua segunda partida, ele fez o gol de desconto na derrota por 3x1 em 4 de outubro no Maracanã. E já no retorno, em 24 de janeiro deste ano, o atacante marcou o gol da vitória no 2x1 na Baixada. Kaiser teve uma situação pilhada desde o início do jogo. Nervoso, ele chegou a ser expulso em lance com o Léo Pereira, quando o agrediu. Mas a arbitragem voltou atrás e deu apenas amarelo após revisão do VAR. A central do apito discordou de mudar a decisão. Antes do intervalo, o técnico Alberto Valentim confessou para integrantes do staff que era preciso acalmá-lo. No segundo tempo, ele se redimiu e no rebote de chute de Nicão mandou para as redes e fez o quinto gol dele no Brasileiro. Ele é o artilheiro atleticano na temporada com 11 gols. No fim, ele quase empatou ao receber a bola nas costas da zaga e de saída de Diego Alves tentar por cobertura. O rendimento dele nesta tarde rendeu uma nota 7. Suspenso, o Kaiser está fora do próximo jogo na temporada com 35 pontos. E na 14ª colocação, o Atlético Paranense volta a campo no Brasileiro no domingo às 16h na Biabe. Pela 30ª rodada do Brasileirão. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.